MET-SARIN, PORQUE FOI CONSTRUÍDA Em 1926, a Sociedade Torre de Vigia, dos Estados Unidos da América, comprou dois lotes de terreno, lotes 110 e 111, em San Diego, Califórnia, Estados Unidos da América, a pedido de Joseph F. Rutherford, o então presidente da Torre de Vigia. Nestes lotes, foi construída, no ano de 1930, uma casa que foi então chamada Bet-Sarim, nome hebraico que significa Casa dos Príncipes. Por que foi construída essa casa? O CONTEXTO HISTÓRICO Em meados da década de 1920, os estudantes da Bíblia, como eram conhecidas as testemunhas de Jeová, acreditavam piamente, pelo seu estudo da Bíblia, que no ano de 1925 findaria o ciclo de 70 júbilos, conforme entendiam na época a aplicação dos textos de Jeremias 25 e 11 e 2 Crônicas 36, 17 ao 21. O que esperavam para esta data em diante? O livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, publicado em 1923 em português, em inglês 1920, nas páginas 52, 53, diz o seguinte, 70 júbilos de 50 anos cada um dará o total de 3.500 anos. Este período de tempo, principiando 1575 anos antes da Era Cristã, naturalmente terminará no outono do ano de 1925, data esta, na qual termina o tipo, baseado em Levítico 25, 1 ao 12, e o grande antitipo se iniciará. Qual então será o acontecimento que devemos esperar? Pelo tipo, deve haver completa restauração de todas as coisas. A coisa principal a ser restituída é vida à raça humana, desde que outras escrituras definitivamente estabelecem o fato, de que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitarão e outros fiéis antigos, e que estes seriam os primeiros favorecidos, depois de 1925 podemos esperar a volta desses homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituído à perfeição humana, os quais serão visíveis e reais representantes da nova ordem das coisas da Terra. O fato é que, mesmo interpretando erroneamente esses textos bíblicos, acreditavam sinceramente que em 1925 todos os fiéis mencionados no livro bíblico de Hebreus, capítulo 11, retornariam à vida pela ressurreição, como se segue na citação do livro Milhões, página 53, 5, como previamente temos demonstrado, o grande ciclo do jubileu deve principiar em 1925. Nesta data a parte terrestre do reino será reconhecida. O apóstolo São Paulo, no capítulo 11 aos hebreus, cita os nomes de muitos homens fiéis que morreram antes da crucificação do Senhor e antes de iniciar a seleção da igreja. Estes nunca terão parte na classe celestial, eles não têm esperanças celestiais. Mas Deus tem reservado coisas boas para eles. Eles ressuscitarão homens perfeitos e serão príncipes e governadores da Terra, de acordo com a sua promessa. Portanto, podemos seguramente esperar que 1925 marcará a volta às condições de perfeição humana, de Abraão, Isaac, Jacó e os antigos profetas fiéis, especialmente esses mencionados pelo apóstolo no capítulo 11 de Hebreus. Interessante salientar é que, sinceramente os estudantes da Bíblia admitiram francamente que sua expectativa poderia não ser correta. Note a citação da revista Wattower, a Sentinela, de 1º de janeiro de 1925, p. 3, Pode não acontecer. No seu devido tempo Deus cumprirá os seus propósitos a respeito do seu próprio povo. Mesmo assim, porém, em 1930 foi construída Betisarim, porque, mesmo não ocorrendo tudo o que foi esperado para 1925, com o desenrolar dos eventos do pós-guerra, se acreditava que o fim viria para não muito depois daquela data. Para mais informações sobre as expectativas das testemunhas de Jeová, queiram ver o vídeo Falsas profecias ou equívocos. Por que se construiu Betisarim? A intenção adicional de se construir Betisarim era que essa casa fosse um testemunho da fé que tinham de que Deus traria o Armageddon para breve, e que esse lugar ainda seria usado para o propósito tensionado originalmente, o de abrigar os fiéis ressuscitados. O livro Salvação, publicado em 1939 em inglês, 1940 em português, explica-nos do porquê de se construir a casa, em San Diego, Califórnia, Estados Unidos, a um terreno pequeno, no qual, em 1929, construiu-se uma casa, que se chama e se conhece como Betisarim. As palavras hebrancas Betisarim significam casa dos príncipes, e o intento de adquirir essa propriedade e edificar a casa foi para que houvesse alguma prova tanguível de que existem pessoas na Terra atualmente que acreditam plenamente em Deus e em Cristo Jesus e em seu reino, crendo que os fiéis da Antiguidade serão brevemente ressuscitados pelo Senhor, voltarão à Terra, e se encarregarão dos negócios visíveis da Terra. A escritura da Betisarim está feita em nome da Wachttauer Bibliotract Society, para ser usada presentemente pelo presidente da sociedade e seus ajudantes, ficando depois disso para sempre à disposição dos príncipes da Terra acima mencionados. Com certeza tudo na Terra pertencerá ao Senhor, e nem o Senhor nem os príncipes precisam que outros lhes edifiquem casas, mas considerou-se bom e agradável a Deus que se edificasse a casa acima mencionada como testemunho ao nome de Jeová, mostrando fé em seus propósitos expressos. A casa serviu como testemunho a muitas pessoas por toda a Terra, e enquanto que os incrédulos mofarão e falaram dela desdenhosamente, ela ali permanece como um testemunho ao nome de Jeová, e quando os príncipes voltarem, se alguns deles fizerem uso dessa propriedade, isso confirmará a fé e a esperança que induziu a edificação de Betisarim, Paginas 275 e 276. Note-se, porém, que em nenhum momento se escondeu as reais motivações da construção da casa, que, conforme foi dito, era que houvesse uma prova tanguível da fé das testemunhas de Jeová de que haveria uma ressurreição dos fiéis hebreus citados em Hebreus 11. Tanto é que na escritura, que foi publicada na íntegra em The Golden Age, A Idade de Ouro, Agora Despertai, de 19 de março de 1930, Paginas 406 e 407. Note só o que se diz no parágrafo em destaque, traduzido abaixo, tanto o outorgante como o outorgado, o dito J.O.S.E.P.F. Rutherford, estão plenamente convictos pelo testemunho da Bíblia, que é a palavra de Jeová Deus, e das evidências adicionais, de que o reino de Deus está agora em vias de estabelecer-se, e que ele resultará em benefícios para os povos da terra, que o poder e as autoridades governamentais serão invisíveis aos homens, mas que o reino de Deus terá representantes visíveis na terra, que estarão encarregados dos assuntos das nações sob a supervisão do governante invisível, Cristo, que entre esses que serão assim representantes fiéis e governantes visíveis do mundo, estarão Davi, que outrora foi rei sobre Israel, e Gideon e Ibaraki, Sansão, Jefté e José, antigo governante do Egito, e Samuel, o profeta, e outros homens fiéis cujos nomes a Bíblia menciona com aprovação em Hebreus, capítulo 11. A condição estabelecida neste documento é que a dita sociedade torre de vigia de Bíblias e tratados manterá o referido título perpetuamente em fideicomisso para uso de algum ou de todos os homens acima mencionados como representantes do reino de Deus na terra, e que tais homens ficarão com a posse e o usufruto da referida propriedade acima descrita, conforme eles considerarem ser nos melhores interesses da obra em que estarão empenhados. Na escritura da casa, porém, se dizia que, se poderia utilizá-la para quaisquer fins necessários pelos representantes da Vat-Tower, até que os homens mencionados em hebreus retornassem da morte. Em nenhum momento se negou ou escondeu esse fato. Sobre isso, o livro Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino de Deus, 1993, página 76. Nos informa, o irmão Rutherford contraiu uma pneumonia aguda depois de ser solto em 1919 de encarceramento injusto. Após isso, ele só tinha um pulmão sadio. Nos anos 20, sob tratamento médico, ele foi a San Diego, Califórnia, e o médico instou com ele para que passasse tanto tempo quanto possível ali. Desde 1929, o irmão Rutherford passava os invernos trabalhando numa residência em San Diego que ele chamara de Bet-Sarim. A construção de Bet-Sarim foi realizada com fundos contribuídos diretamente para esse fim. A escritura, publicada na íntegra na revista Golden Age de 19 de março de 1930, transferia essa propriedade a J.F. Rutherford e depois à Sociedade Torre de Vigia, dos Estados Unidos da América. Era portanto legítimo o direito do irmão Rutherford, bem como dos demais representantes da Vat-Tower, de usufruir da casa que foi construída com fundos contribuídos diretamente para esse fim, como foi dito. Por que então foi vendida a Bet-Sarim? Com o tempo, porém, o irmão Rutherford faleceu, no ano de 1942, e como a expectativa do retorno dos fiéis hebreus havia se frustrado, os irmãos resolveram então vender a casa. Por que? Novamente, o livro Proclamadores explica, na página 76, alguns anos após a morte do irmão Rutherford, a diretoria da Sociedade Torre de Vigia decidiu vender Bet-Sarim. Por que? Devat-Tower, de 15 de dezembro de 1947, explicava, havia cumprido plenamente seu objetivo e agora só servia como monumento bastante dispendioso de manter, nossa fé no retorno dos homens da antiguidade aos quais o Rei Cristo Jesus fará príncipes em toda a terra, não apenas na Califórnia, baseia-se não nessa casa Bet-Sarim, mas na promessa contida na palavra de Deus. Ao passo que reconheceram que era inútil e dispendioso manter essa casa, a mesma foi prontamente vendida, e o dinheiro convertido em promover a obra de pregação do reino. O que os estudantes da Bíblia tinham em mente? Como já foi dito, os estudantes da Bíblia tinham a plena convicção sincera de que de 1925 em diante, eles receberiam os fiéis hebreus ressuscitados. Além do que foi exposto acima, os estudantes da Bíblia, no afã de sempre mostrar hospitalidade, construíram a casa com o objetivo de abrigá-los, como cristãos sinceros. Romanos 12 e 13, veja também Hebreus 13 e 2. Algo parecido aconteceu no primeiro século. Por ocasião da transfiguração de Jesus Cristo, estavam presentes os apóstolos Pedro, Tiago e João. O relato diz que ao presenciar na visão Aparecimento de Moisés e Elias, o apóstolo Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom que estejamos aqui. Se desejar, armarei aqui três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Mateus 17 e 4. Embora Pedro não entendesse plenamente o que estava realmente acontecendo naquele momento, ele procurou de maneira sincera mostrar hospitalidade e assim abrigar os recém-chegados Moisés e Elias. Lucas 9 e 33. Um tanto aturdido, crendo que era real o que depois lhe foi dito que era uma visão, ele queria armar aqui três tendas, claro que com objetivos nobres. Similarmente, os sinceros estudantes da Bíblia também fizeram o que julgaram ser correto para a ocasião. A conclusão a que devemos chegar. Muito embora alguns procurem atribuir mais motivações ao irmão Rutherford e às testemunhas de Jeová, assim duvidando das reais intenções deles, o objetivo de se construir Bet-Sarim foi nobre. Na realidade, o único que conhece o coração humano e, portanto, pode julgar as intenções deles, é Jeová Deus. Jeremias 17 e 10. Mateus 7 e 1. O importante é que, assim que foi constatado humildemente que as expectativas das testemunhas de Jeová eram erradas, e que era desnecessário manter Bet-Sarim, ela foi prontamente vendida, diferentemente de muitos líderes religiosos que mantêm monumentos e propriedades desnecessárias a todo custo, e isso às custas de seus fiéis religiosos. Portanto, quando colocado sob uma ótica correta, no devido contexto da época, e sob a luz da Bíblia, se vê que a intenção e o objetivo de se construir Bet-Sarim eram nobres.